A 6ª Divisão de Exército nasceu para a guerra. Este quadro representa os combatentes voluntários da pátria durante a Guerra da Tríplice Aliança. Em 1865, o governo imperial, tendo em vista as necessidades que surgiram para recrutamento, editou um decreto que permitia a qualquer cidadão que se apresentasse como voluntário para contribuir para a defesa da pátria. Neste contexto, foi criada a 6ª Divisão de Infantaria, onde cidadãos de diversas origens e locais se apresentaram e marcharam pelo território nacional para participar da Guerra da Tríplice Aliança em defesa da soberania e dos interesses brasileiros. A 6ª Divisão de Infantaria era formada pelos corpos de voluntários da pátria. No fim da Guerra da Tríplice Aliança, a 6ª Divisão de Infantaria foi desativada para ressurgir mais tarde, 79 anos depois. 2 de maio de 1949 foi a data da reativação da 6ª Divisão de Infantaria, que coincide com seu batismo de fogo na Batalha de Estero Belaco na Guerra da Tríplice Aliança. As instalações iniciais da 6ª Divisão de Infantaria foram ocupadas na Avenida João Pessoa, onde hoje se encontra a Policlínica Militar de Porto Alegre. Em 1956, mudou-se para a Rua dos Andradas, de fronte ao atual Quartel General, onde encontra-se a 3ª Região Militar. Sua mudança definitiva para a atual sede ocorreu em 18 de agosto de 1969. Em 1986, a 6ª Divisão de Exército recebeu a denominação histórica de Divisão Voluntários da Pátria. No símbolo da 6ª Divisão de Exército, encontramos duas estrelas, que fazem menção a duas importantes batalhas que a 6ª Divisão de Exército tomou parte por ocasião da Guerra da Tríplice Aliança. A Batalha de Estelo Belarco, que foi o batismo campal da 6ª Divisão de Exército, e a Batalha de Tuiuti. Em 1971, a 6ª Divisão de Infantaria, com a reestruturação do Exército, passou a nova denominação de 6ª Divisão de Exército, composta pela 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, a 8ª Brigada de Infantaria Motorizada e a Artilha Lia Divisionária da 6ª Divisão de Exército. Os homens e mulheres sempre estiveram presentes nas crises que o Brasil enfrentou. A 6ª Divisão de Exército é composta pela 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, com sede em Pelotas. Pela 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, com sede em Bagé. Pelo 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, com sede na cidade de Jaguarão. E pelo 6º Batalhão de Comunicações, com sede na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A 6ª Divisão de Exército foi desativada em 14 de outubro de 2014, dentro de uma reestruturação do Exército, e reativada em 7 de fevereiro de 2020, pela sua extrema importância operacional. Nos 154 anos da sua criação, nós desejamos feliz aniversário para a 6ª Divisão de Exército. Divisão de Exército é opressão da ag seventeen a paciência. A 2ª Divisão de Exército é opressão da paz. Obrigado.